Olá pessoal, eu Glosser Regina aqui com vocês e hoje eu vou falar da planta violeta e mostrar um arranjo que eu fiz. Não se esqueça, se você gostar do vídeo, aquela curtida, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho, isso é muito importante, hein? E agora, vem comigo! Esse foi o arranjo que eu fiz com as minhas violetas. O substrato deve ser bem drenado e rico em matéria orgânica. A adubação deve ser feita mensalmente. Gosta de muita luminosidade, sem o sol direto nela. Gosta de solo úmido e morre fácil com o encharcamento. Não gosta de água nas suas folhas e flores. Pode florir o ano todo e esta floração é mais intensa no verão. Eu montei esse arranjo e coloquei perto da janela da cozinha, onde tem muita luminosidade, sem o sol direto. Coloquei essas pedrinhas para acomodar as folhas e quando vou regar, fica mais fácil levantar para regar somente o substrato, além de separar elas por cor de suas flores. Até o próximo vídeo!